Pois é, a ordem de serviço para essa obra, a ampliação da pista e também a reforma do terminal de passageiros será na próxima segunda-feira. Eu converso com o prefeito Guerino Zanon, que está aqui ao meu lado. Prefeito, uma obra que chega num momento importante para a nossa economia e que deve beneficiar os municípios de toda a região aqui, né? Uma obra muito esperada, Cláudio. Há muitos anos que estamos lutando para que esse momento, que vai acontecer na segunda-feira às 16 horas, e que desde já convida os liarenses para estarem aqui no aeroporto, recebendo o governador, representando o governo federal, a bancada federal, para a gente dar a ordem de serviço nessa obra, como você bem colocou, tão esperada por todos nós e que beneficia Linhares, claro, mas não só Linhares, beneficia o norte do estado, o noroeste, o sul da Bahia e o estado do Espírito Santo, que passa a ter um aeroporto, que vai dar sustentação ao aeroporto nosso internacional de Vitória. Nós passaremos a ter um aeroporto, não regional, mas aeroporto nacional. Pois é, o setor econômico, os empresários aqui da região sempre reivindicaram essa ampliação do aeroporto. Isso também deve impulsionar também a nossa economia regional, sobretudo o agronegócio, prefeito? Não resta dúvida. Nós passaremos a ter condições de receber aviões cargueiros com capacidade para até 123 mil quilos e capacidade para transportar até 180 passageiros. Então, após a construção da nova pista com o novo terminal, nós vamos aí sim pensar nas atividades que serão desenvolvidas aqui, porque trará com certeza progresso para todo o norte do estado do Espírito Santo e, como eu já disse, para o estado do Espírito Santo. Pois é, a partir da ordem de serviço a obra já começa, já tem uma expectativa também com relação à geração de emprego. Tem algum acordo, alguma coisa firmada com a empresa que vai construir, que vai fazer a obra, para que a mão de obra seja contratada aqui na cidade? As empresas que sempre trabalharam conosco na prefeitura, sejam elas empresas locais ou empresas de outras localidades, nós sempre fizemos o pedido para que aproveitem o máximo possível os trabalhadores locais e não será diferente aqui. E até oriento, quem quer uma oportunidade, nós possivelmente teremos aí a geração de 150 empregos por ocasião da obra, dirigir-se ao CINE para fazer as suas inscrições, que quando for gerado emprego nesse município, a gente sempre orienta que seja consultado o CINE, que é ali que está o cadastro de todos os trabalhadores que precisam da oportunidade de trabalho. Prefeito, para falar assim, para explicar melhor as dimensões hoje, qual o tamanho da pista, o terminal de passageiros e como vai ficar depois dessa obra? Bom, nós temos uma pista hoje com 1.350 metros de comprimento, com 35 de largura. A nova pista passará a ter 1.920 metros de comprimento, com 45 de largura. O nosso terminal de passageiros, que é esse aqui, que temos hoje com 60 metros quadrados, passará para 2.500 metros quadrados. Então teremos realmente um aeroporto digno de toda a região. Pois é, recentemente a gente até deu essa informação, a Azul Linhas Aéreas já se mostrou interessado em operar aqui. Não resta dúvida, com o aeroporto, com a pista com 1.920 metros de comprimento e com a segurança que vai ter, como eu disse, além dele servir como um aeroporto de apoio ao Aeroporto Internacional de Vitória, também será uma opção que as empresas aéreas terão para colocar uma linha regional aqui na nossa região, que vai aí interligar com o Brasil todo. Agora vamos falar de prazos e qual o tamanho da verba que vai ser colocada aqui nessa obra. São 38 milhões de reais para a construção da pista, fora os recursos que estamos já pleiteando ao governo federal e com a ajuda do governo do estado, que sempre recebemos muita ajuda do governo do estado, serão 38 milhões investidos na nova pista e mais o terminal de passageiros, que ainda não temos o valor para sua execução. Essa parceria com o estado e o União é fundamental para esse trabalho, né? Fundamental, né? O município tem a área, o município está oferecendo as condições necessárias para que essa pista fosse colocada aqui na nossa região. O governo federal está entrando com recursos, o governo do estado entrando com recursos e com pessoal de apoio. Então é a junção dos três entes federativos, governo federal, governo do estado e prefeitura, viabilizando a obra importante para todos os habitantes dessa região. O senhor acredita que outras áreas possam ser beneficiadas, o turismo, por exemplo? Há algumas empresas que possam vir a se instalar em linhares em função só a partir dessa obra? Olha, tem dois eventos que um já aconteceu há poucos dias e que foi notícia estadual. O outro é esse que estamos anunciando agora. Quando eu falo do que foi anunciado é o porto de Aracruz da Imetame. E o aeroporto, não resta dúvida, esses dois fatos que estão acontecendo em um prazo de 15 dias provocará alterações profundas na economia de todo o norte do estado e não só de linhares. Então essas obras são importantes porque além de beneficiar o cidadão na hora que tivermos uma linha regular de passageiros, nós vamos ter também a oportunidade de ter um terminal de cargas aqui no nosso município.